Mori, você vem no avião Vai, pô, manda pra ela, muita putuaria Tu vem por cima ou vem por baixo Tu vem por cima ou vem por baixo Vem pra cá, vem Tu vem por cima ou vem por baixo Tu vem por cima ou vem por baixo Tu vem por cima ou vem por baixo Vem pra cá, vem Abre aí, por favor Cê gostos Cê gostos Chegou! Tu vem por cima ou vai pro baixo Tu vem por cima ou vem por baixo Tu vem por cima ou vem por baixo Chegou! Tu vem por cima ou vai pro baixo Tu vem por cima ou vem por baixo Tu vem por baixo Chegou! Ô Camilo Detona Eu vou embora na terra rua de casa Cachorra é cachorra Vem! Vem! Vou mandar pra ela! Muita putaria Tu vem por cima ou vai pro baixo Vem por cima ou vem por baixo Vem pra cá Vem! Tu vem por cima ou vai pro baixo Tu vem por cima ou vem por baixo Vem por baixo Vem shown! Abre aí por favor Seggo! Chegou! Tu vem por cima ou vem por baixo Tu vem por cima ou vem por baixo Chegou! Tu vem por cima ou vem por baixo Tu vem por baixo ou vem por baixo Chegou! Ô Camilo Detona! Não importa ser da rua de casa Cachorra Cachorra! Legenda por Sônia Ruberti